Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Célio Garcia, hoje estou recebendo o professor Clemerson que também participa comigo na Rádio Mais, nós estamos aí acompanhando o Sinopo Futebol Clube no Campeonato Mato Grossense 2017 e está chegando a reta final do campeonato. Domingo agora teremos o jogo decisivo valendo o título desta competição e o professor Clemerson está do meu lado, inclusive na Rádio Mais, eu o chamo de professor da bola. Professor, jogo importante, primeira partida, o Sinopo acabou perdendo pelo placar de dois tempos a um, não tem nada definido. Uma infelicidade, mas que também não deixa nada a perder, né Célio? Sem dúvida, e eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa partida de volta marcada para domingo às três da tarde no Gigante do Norte. Qual é a sua expectativa, qual a sua análise a respeito desse confronto? A minha análise, Célio, a minha expectativa é quase que uma certeza também é que o Sinopo vai reverter esse resultado e vai conquistar o tetracampeonato aqui em casa no Gigante do Norte e vai ficar com esse tipo. Hoje nós conversamos já pela manhã com o técnico Biri Biri e ele falava da empolgação, da motivação dos jogadores e quando você tem essa motivação, ela acaba superando todas as dificuldades, principalmente as dificuldades que o Sinopo esteve jogando na capital do estado, né professor? Exatamente, Célio. Pelo que eu pude acompanhar também ali, estando presente, das palavras, tanto do Biri Biri quanto do Turra, que estava presente nos estúdios da Rádio Mais também, eu já vim, né, que nós fomos para Tacoiabá, que acompanhou o primeiro jogo, e desde o final do jogo eu já vinha, eu já fui um otimista com a conquista desse título, a semana toda eu venho falando disso e ouvindo pelas palavras do Biri Biri e do Turra, eu fiquei ainda mais convicto desse título, porque eles estão certos, eu senti muita firmeza na fala do Biri Biri, até não, ele falou que aqui em casa é diferente, e aqui a situação é outra, os jogadores estão motivados, né, ele, desde que ele chegou em Sinopo pelo campeonato estadual, ele perdeu apenas uma partida, né, são dois anos aí e uma partida perdida apenas. Agora, o ruim, professor, é que perde no momento de reta final do campeonato, por exemplo, o Sinopo estava invicto, aí perde essa invencibilidade no momento que não era para perder. Sim, mas fora de casa, né. Fora de casa, né, o que a gente pode relevar, né. Agora, tudo depende desse jogo de domingo, né. É, porque mesmo assim, perdendo fora de casa, ele não jogou mal, né, abriu o placar, saiu na frente, e se não fosse a contusão do Andrezinho, a situação da partida poderia ter sido outra, poderia ter emplacado 2x0 ali. Mas o Andrezinho já está mais ou menos, né, fica aí meio, é uma incógnita, digamos assim, porque pelo que o Perigui falou, já surpreendeu, superou a expectativa em termos de tempo entregue ao departamento. Ele já deu a dica dizendo que se o Andrezinho tiver o mínimo de condição de jogo, ele vai para campo, ele é o artilheiro do campeonato, ele vai para campo, e o Perigui vai colocar o Sinop para cima do Cuiabá. Porque ele falou que o Preá, já falou em primeira mão no Cidade de Movimento, que o Preá começa o jogo, Cabralzinho é titular também, e se o Andrezinho tiver o mínimo de condição, vai para o jogo também. Então o Perigui pode colocar os três atacantes de uma vez. Inclusive, agora há pouco o pessoal mandou mensagem também, querendo saber sobre o Jean Xero, o Jean Xero está à disposição. É aquela pergunta que sempre que se fala de Sinop, que conversa com o Berguia, com o Turra, o Xero é sempre falta, né, Sérgio? Sem dúvida alguma. Professor, então para nós fecharmos aqui esse bate-bapo esportivo, eu gostaria que o senhor convidasse a população sinopense para comparecer no estádio Massa-Muriu Gigante do Norte, no domingo às três da tarde, para prestigiar esse grande confronto. É a partida decisiva, valendo o título. Quem leva o título? Estamos confiantes e esperançosos que o Sinop possa erguer a taça de campeão. Então reforço o convite para os nossos telespectadores. Você que é um fã do Sinop, é um fã de futebol, gosta e torce para o time da nossa cidade, vá até o Gigante do Norte, acompanhe, porque vai ser uma partida histórica, uma partida que pode trazer o tétrico campeonato para o time do Sinop. E eu estou muito confiante que a torcida vai ser um fator fundamental para a conquista desse título. Eu já vim falando também durante a semana que o time do Cuiabá vai sentir a pressão da torcida e a torcida vai ser determinante para o título do Sinop. Então você que está nos assistindo aí, compra o seu ingresso, vá para o estádio, porque você vai ser peça fundamental nesse título. Um grande abraço, até o próximo bate-papo com pessoas importantes que fazem a diferença na comunicação, que fazem a diferença em nossa cidade. Um grande abraço, valeu, tchau!